Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, voltando ao assunto eventos, esse assunto que não nos deixa e que não volta também, né? Nossa, tô ansioso aqui para ter os eventos novamente, de volta, os eventos presenciais, né? Porque live a gente já saturou, né? E olha que eu faço bastante aqui, eu tô jogando contra o patrimônio quando faço qualquer possibilidade de crítica às lives, mas não, a live é importante porque informação é importante, né? Levar a informação sempre é importante, mas já tá na hora da gente tomar um cafezinho, da gente bater um papo presencial, aqui ainda não por conta da baixa vacinação, aqui ainda não por conta da grave situação ainda que estamos passando, um momento talvez pior da nossa pandemia, mas já tem boas notícias por aí. E para falar dessas boas notícias na área de eventos presenciais, ninguém melhor do que ela, Malu Sevieri, a CEO da M Brasil, representante da Mestre do Seudorf aqui no Brasil, para falar um pouco das boas novidades, para dar um refresco para a gente, uma esperança para, né? Dizer que aquela luz no fim do túnel não é um trem desabalada a carreira contra nós e que é alguma coisa boa que está aparecendo, já tem algumas boas notícias. Malu, conta para a gente, quais são as boas novas aí? Ai, Paulo, obrigada de novo pelo convite de estar aqui, eu adoro vir aqui para a gente ir se atualizando, né? Eu brinco que a gente tem, a gente trabalha, quem trabalha com evento, a gente trabalha muito com planejamento, mas que antigamente o nosso planejamento, que sempre era uma certeza, eu vou fazer grupa daqui a quatro anos, agora tudo é atualizado mês a mês, semana a semana, depende do país. Mas realmente, a gente tem, a gente como o Messi do Seudorf Grupo Mundial, na semana passada a gente soltou o balanço, por ser uma empresa pública na Alemanha, a gente solta balanços anuais, normalmente a gente solta em abril, final de abril, começo de maio, então na semana passada saiu o balanço oficial da Messi, falando como foi o ano de 2020, não é surpresa, foi catastrófico, para quem trabalha com feira presencial, não tem como ser diferente. A surpresa foi em ter faturado, acho que faturaram bastante ainda, apesar de tudo completamente parado, né? Impressionante isso. É, a gente tem os números abertos, então não tem problema falar, a gente teve um faturamento de 344 milhões de euros em 2019 e aí em 2020 teve um faturamento de 120 milhões de euros, quer dizer, ainda é muito dinheiro, né? A gente tem aqui no Brasil. É, com certeza. Para brasileiro principalmente, né? É, não, para a gente aqui no Brasil isso é muito importante, mas esse faturamento que a gente teve, ele teve uma parte de eventos digitais, mas é uma parte menor, porque a gente faz muita feira industrial e feira industrial digital é difícil, porque é para vender máquina, né? Mas grande parte desse faturamento, quase 63% dele, vem das feiras realizadas no estrangeiro. E aí as pessoas vão falar assim, como assim, Malu, 2020, né? Feira realizada no estrangeiro? Aonde? E aí a China mesmo, né? A China é um mercado muito grande, a China é um mercado que se reorganizou muito rapidamente com o vírus, então a gente teve ali o escritório da China que ficou fechado o ano passado, de janeiro eles ficaram fechados até abril e maio e em junho foi a nossa primeira feira na China o ano passado. Então de junho até agora a China não parou, as feiras aconteceram, lógico que sem a participação das empresas internacionais, porque ninguém entra, ninguém sai, ainda tem essa dificuldade, né? Na China de entrada e saída, mas o mercado interno é muito grande. Então a gente conseguiu sim realizar feiras lá e com muito sucesso, com hoje a gente já está superando o número de visitação das edições passadas lá. Então esse foi o motivo pelo qual a MESC no ano passado teve faturamento. Perfeito. Mas agora já está vendo, fora da China, já está começando a ter eventos, você tem novidades aí de eventos acontecendo na Europa, por exemplo? Tem, a gente tem, né? A gente teve o ano passado, então foi mais ou menos assim, em junho a gente volta a ter feira na China, em outubro, novembro voltaram a ter alguns eventos nos Emirados Árabes. Então Dubai tem feito o evento, Abu Dhabi tem feito o evento e isso continua. Doha, essa semana, fez eventos também. A gente vê ali um crescimento nesses países dos Emirados de eventos acontecendo. O curioso é que o número de visitantes nos Emirados ele caiu bastante, o que é diferente da China. A China aumentou o número de visitantes. Só que nos Emirados, o feedback que a gente tem das empresas que participaram lá é que o número de visitantes caiu sim, mas que a qualidade aumentou. Então quem tem ido à feira não é o curioso, ou aquela pessoa que só quer se atualizar, é a pessoa que está indo para comprar. Então ele mostra mais uma forte tendência do que a gente brinca aqui no Brasil que a gente espera que aconteça. A gente vai eliminar o sacoleiro, que só vai pegar brinde. O cara que vai é o cara para fazer negócio porque a indústria precisa. A indústria sofre muito quando não tem uma feira, né, Paulo? Sim. E na Europa, a grande novidade, que eu acho que é do ano, porque até agora estava tudo muito parado, é a grande feira de turismo que está acontecendo, começou ontem, na Espanha, que chama Fitur. É uma feira que ela é histórica, a maior feira que existe de turismo mundial é em Berlim, e essa é a segunda maior feira mundial de turismo, onde os governos se encontram, os destinos se apresentam, as agências visitam. E ela começou ontem na Espanha, e ela não começou tímida, ela começou em Madri com tudo. Então é uma feira que acontece de quarta a domingo, são cinco dias, e ela tem 70 mil, a previsão de 70 mil visitantes para cinco dias. E você para e fala, meu Deus, né, como é que isso vai ser? 70 mil, 70 mil. E a Espanha nem está tão vacinada assim, ela não tem um índice de vacinação muito alto. Não, esse é um ponto, né, que a gente observa, assim, que é um ponto, qual, essa é a reflexão, para cada país, qual é o ponto de inflexão que a população chega num certo nível de vacinados e que você pode começar a desflexibilizar, né? Esse ponto, ele é muito sensível, porque depende muito da, eu acho que, de como a população se comporta, essa é a realidade. A gente vê nos Estados Unidos hoje, está com mais de 70% da população vacinada, abriu tudo, está tudo aberto, as feiras já voltam a acontecer lá também, mas balada está acontecendo, restaurante, shopping, tudo na normalidade, e a gente tem um governo americano que resolveu já não obrigar mais o uso da máscara, com 70% de vacinados. Mas a curva do turismo nos Estados Unidos voltar a crescer foi quando eles chegaram a 30% de vacinados. E aí, para mim, esse é um dado muito importante, porque esse é o mesmo dado que a Espanha usou como exemplo. Hoje, ontem, quando abriu a feira da Espanha, foi porque, na semana passada, a Espanha chegou a 32% de vacinados. Não é um número super alto, mas se você parar para pensar, é um paralelo igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos resolve reabrir turismo e eventos, formas graduais, a partir de 30% de vacinados. Aí, eu fico pensando, será que esse é o ponto de inflexão que o Brasil também vai ter? Já estamos. Na primeira dose, nós já estamos em 20%, mas na segunda... Exato, mas tem que ser 30%. Não, tem que ser 30% das duas doses. As duas doses, exato. E se a gente pegar o nosso calendário aqui no Brasil, a projeção é chegar nesse dado até agosto. Então, teremos um segundo semestre com feiras, essa é agora a provocação. Então, setembro é a meta. Talvez setembro seja o ponto de inflexão, como você chama. A gente começa a ter protocolos e reabertura, né? Porque, na verdade, a própria Espanha está com um protocolo muito rígido, né? Você está me contando que está um protocolo muito rígido nessa feira que está acontecendo lá. Conta um pouco sobre isso. Eu fiquei super surpresa, Paulo, porque, assim, eles colocaram um protocolo, como a gente tem feito aqui no Brasil, desenvolvendo com as associações, aquela parte toda, oferição de temperatura, higienização das mãos, os obrigatórios de máscara, toda a ladainha, que eu acho que as pessoas já se acostumaram, e quem não se acostumou tem que se acostumar, porque vai ficar mais um tempo, não tem como. Mas eles colocaram algumas coisas que eu achei bem interessante. Então, testagem rápida para os visitantes da feira. E essa testagem rápida, como a feira são cinco dias, se você é um visitante que vai todos os dias, ou se você é expositor e não foi vacinado, ela tem que ser repetida a cada 48 horas, porque você está ali em contato com muita gente, e você pode ter contraído o vírus ali. Então, essa é uma parte do protocolo que eu achei super interessante. Uma coisa que eu também gostei muito de como eles conseguiram se organizar foi a ajuda do governo. Então, hoje, a gente sabe que os internacionais não podem entrar na Europa se não tomaram a moderna AstraZeneca, ou... São três vacinas que você pode tomar para entrar na Europa. Provavelmente a Pfizer, exatamente. Você não pode ter tomado de Kutnik, você não pode ter tomado da Johnson ainda, e nem Coronavac, isso não está aprovado para a Europa. O que o governo... Eu não vou na grupa, eu não vou na grupa, então. Ah, vai, porque é só 2028, agora a gente, nós vamos... 2024, desculpa, nós vamos todos. Mas eu achei interessante que o governo espanhol falou, não, mas eu não posso deixar das pessoas virem para cá, e, ao mesmo tempo, eu também não posso obrigar alguém a ficar aqui 14 dias antes sem quarentena. Então, o governo trabalhou para aqueles que precisam ir à feira com um visto especial para entrar. Você não precisa nem estar vacinado, nem fazer quarentena, tendo um PCR de 48 horas antes de embarcar. Então, quer dizer, você vê que é uma iniciativa de fazer, a feira dá certo, porque a feira é desenvolver o local. A gente sempre fala isso, não desrespeitando quem faz festa, não desrespeitando quem faz grandes shows, isso é lazer. A gente está falando aqui da base da economia, que é a feira. Não adianta falar... É negócio, é negócio, não. Aliás, o maior exemplo é a China, que é o maior negociante do mundo, e foi o primeiro a retomar a feira já há um ano. Está retomando as feiras já tem um ano. Exatamente. E tem muita disciplina também, que é um povo muito disciplinado. Essa é uma outra questão que você falou, que eu acho fundamental. Não basta apenas ter os protocolos, mas as pessoas têm que levar a sério os protocolos. Isso, para mim, é o melhor exemplo. Eu faço parte de um grupo de discussão no governo do Estado sobre reabertura do setor. E esse foi um exemplo que eu dei, porque falaram assim, mas a feira aglomera. Lógico que ela aglomera, ela aglomera, não tanto quanto o transporte público na cidade de São Paulo, mas ela aglomera, claro que sim. Mas como é que justifica? Você tem uma cidade como Xangai, que é uma cidade maior do que São Paulo, que reabriu para feiras o ano passado, em junho, e que ficou um tempo sem vacina. Porque hoje, quem está reabrindo, é porque está vacinado. Mas o ano passado não tinha vacina para ninguém. E não aumentou o número de casos. A feira, ela não é um alto risco de contaminação. Ou melhor, ela não é um risco de contaminação maior que o shopping center. Ele está ali igual. Exato. Então, isso é um ponto muito a ser considerado. Por quê? Porque você tem uma população que tem responsável. Ela tem um tipo de agir diferente. Você não vê uma pessoa na China sem máscara. E isso não é de hoje, é de antes. A gente, quando ia para a Ásia, eu tive a sorte de começar a ir para a Ásia muito cedo. Então, eu frequento países na Ásia há quase 20 anos. E você sempre via alguém gripado, ou alguém que achava que estava gripado, ou alguém que nunca quer ficar gripado, já de máscara no metrô. No Japão isso é muito comum. Então, isso é uma questão de como a população se comporta. Tudo, eu sempre falo, tudo é uma construção. É um mais o outro mais o outro. Não pode ser só... É questão cultural. É mais cultural do que propriamente até de protocolos, ou de legislação, ou seja lá o que for. É questão cultural. É questão de educação, basicamente. É uma questão de educação. Malu, que ótimas notícias você tem. Você gostaria de completar com mais alguma coisa? A gente já está chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu quero deixar as suas considerações finais para os nossos seguidores. Tem mais alguma boa notícia para dar, para cumprimentar, que a gente esqueceu de falar aqui? Vou deixar as mais boas notícias para depois, para o nosso próximo bate-papo. Mas queria dizer para as pessoas que, sim, a gente está confiando num segundo semestre, tanto na Europa quanto no Brasil, com eventos presenciais, com todos os cuidados. A gente, como mestre do Siodorf, começa a fazer feira em agosto na Alemanha, que é a cara de novo. O que é engraçado, é a única feira que aconteceu ano passado na Europa. É verdade, é inclusive citada na prestação de contas de vocês. É um case de sucesso, é uma feira de motorhome, é uma feira por não ter estandes de construções. Eu me lembro como você estava entusiasmada com essa feira, você veio falar dela aqui um pouco antes dela acontecer, eu me lembro. E ela aconteceu com super sucesso, não é, Paulo? É uma feira que acontece por 10 dias, nós recebemos 100 mil visitantes, mas é uma feira que tem uma característica muito interessante. E não tinha vacina ainda, né? Não tinha vacina. Não tinha vacina. Mas é uma feira que tem uma característica muito interessante, por ser de motorhome, que é um mercado no Brasil não muito grande, as pessoas vão autolocar no seu próprio trailer. Então, o deslocamento é muito seguro, porque você está praticamente dentro da sua casa, né? Ela é uma feira com muito espaço ao ar aberto, ao ar livre, então ela facilita para acontecer. Mas esse ano a gente ainda tem quatro feiras em Dulce, a gente tem Caravan, Caravan, depois de Caravan nós temos Reacera, nossa feira para pessoas com deficiência, que vai acontecer esse ano, inclusive porque... Saudades da versão brasileira. É, mas é inclusive porque esse grupo, ele é um grupo prioritário que já está vacinado, né? Então, o risco, ele é muito menor. Depois nós temos A+, A, que eu acho que é a feira que esse ano vai estourar, a gente tem uma grande parte de empresas brasileiras também registradas para aí, que é uma feira que vende basicamente EPI, não tem nenhum produto que está tão em moda quanto EPI. E a gente encerra o ano na Alemanha com a Médica, que é em novembro. Aqui no Brasil, a gente está fazendo uma iniciativa digital para o setor médico hospitalar, já que a Médica foi para o ano que vem, em maio. A gente está fazendo uma iniciativa digital que se chama Médica Conecta, mas eu venho aqui contar, a gente vai fazer um programa só disso, Paulo. Vamos falar, vamos falar, com certeza. Está marcado, está marcado. E depois a gente tem a nossa feira de vinho, primeira semana de outubro presencial, em Transamérica. Estou ansioso para ver essa. Agora já estou vaciando. É junho? Não, outubro. Outubro, melhor ainda. Melhor ainda. Outubro está tranquilo. Eu agora, a partir do dia 2 de junho, já estou liberado, já estou com uns 15 dias da minha vacina, da minha segunda dose, já posso abrir a janela. Então, a gente acredita nisso, que até outubro, muita gente vai estar nessa situação que você está a partir do dia 2 de junho. Então, outubro vai ter a nossa feira presencial lá no Centro Norte, no Transamérica, que é a ProWine. E assim vamos levando. Mas são boas notícias, sim. A gente tem acompanhado a questão desse ponto de inflexão, que eu acho que é o ponto mais positivo de ver outros países usando essa métrica. Então, eu acho que é uma luz no fim do túnel para a gente. Sim, sim. É uma referência que a gente pode tomar. um parâmetro de referência. Porque o grande problema dessa pandemia é você não ter nada a respeito disso. A gente não sabe nada. A gente entrou nisso daqui totalmente a cega, sem saber para onde ia, como seria, o que podia fazer, o que não podia fazer. Se fez muita bobagem, se falou muita besteira. Ainda se faz, ainda se defende posições que já foram comprovadas ou que não foram comprovadas. mas eu acho que é uma contingência, é uma condição da novidade, de um espaço onde você nunca esteve antes. Eu me lembro muito bem que eu estava na minha juventude quando houve aquela crise do HIV, que também era uma coisa, só que era para um grupo mais restrito, não atingiu toda a população indiscriminadamente. Era para um grupo mais restrito, inicialmente. e tinha a ver com atividades específicas. Você não pegava por respirar, você não pegava por tocar em um corrimão onde alguém tocou. Então, era bem diferente. Mas eu me lembro que também se falou muita coisa, se fez muito teste. Eu me lembro que os primeiros remédios que surgiram eram um combinado de 80 drogas que as pessoas tinham que tomar, com grandes prejuízos à saúde, com grandes efeitos colaterais. Como, inclusive, tem alguns tratamentos que são defendidos por pessoas que também têm efeitos ruins. e agora, pelo menos depois de um ano, a gente começa a ter já algum conhecimento. A gente já consegue ter alguma referência, a gente já consegue ver alguns países que estão apostando, porque, na verdade, não é cientificamente comprovado que essa métrica seja a correta, mas estão apostando e está dando certo. A gente espera, um mês depois, dois meses depois, ver que não tem uma reação, não tem um aumento de casos. Então, está funcionando. E eu espero que agora, essa feira que está acontecendo na Espanha, agora, daqui a um mês, a gente fala assim, não, realmente deu tudo certo, essa feira não provocou nada, não provocou uma terceira onda, nada disso. E eu espero que só sejam boas notícias daqui para frente, que a gente vá caminhando para resolver, para superar esse problema aí. Paulo, deixa eu só fazer um comentário dessa questão que você contou do HIV. Outro dia, eu fiz uma live aqui com o diretor do Oswaldo Cruz, o CEO geral, porque a gente faz muita live no setor médico. E ele deu exatamente esse exemplo. Só que ele falou que a diferença, ele falou, naquele momento, quando estourou o HIV no mundo e as pessoas... Nos Estados Unidos era muito forte, as pessoas não sabiam, porque o problema todo é a ignorância do começo de quando vem uma coisa nova. E quando eu falo ignorância, é a falta da informação. Mas o que você falou assim, não se pegava no ar. Mas as pessoas não sabiam disso, então elas tinham muito... Não, não. Houve... Se falou muito, eu me lembro que se falou muito como se pegava. As pessoas não sabiam. Inicialmente, inclusive, ela foi chamada por uma sigla que marcava determinadas pessoas com determinado comportamento sexual, como se fosse a promiscuidade que gerasse o problema. Que se fosse uma certa promiscuidade que gerasse o problema. Ela tinha uma outra sigla, inclusive. E depois veio a ser chamada de HIV, o vírus que foi... E a síndrome foi a AIDS, porque o HIV é o vírus e a AIDS é a doença. Mas eu me lembro que... E o ponto que é diferente daquela época, do caso da HIV para o caso do coronavírus, é que ninguém foi crucificado por tentar um método maluco de cura. Ninguém foi crucificado. Ninguém foi execrado, foi chamado de terraplanista, negacionista, ou seja lá o que for, porque tentou, sei lá, vinho com Coca-Cola para curar o negócio. Era permitido se tentar qualquer bobagem. Que só depois de anos, e naquela época não tinha essa velocidade de cientista... Da informação, né? Hoje, em meses, nós conseguimos saber se alguma coisa funciona ou não, mas naquela época levavam-se quatro anos. Levou quatro anos para se chegar a um coquetel, e ainda não foi o coquetel definitivo. A medicação definitiva veio quase dez anos depois. Eu me lembro porque eu tinha um escritório na minha... Naquela época, o escritório da Nova Era era do lado do centro de referência ali na Paulista, do centro de referência para a AIDS, em São Paulo, que era um centro de referência no Brasil, inclusive. e eu conversava nos bares na hora do almoço com médicos e com pacientes, e com pacientes desse centro, pessoas magras, esqualidas, que estavam enfrentando essa doença, e eu fui acompanhando toda a história da evolução da cura disso. Não é cura, do controle, porque até hoje não tem cura. Não tem vacina e não tem cura, só tem controle. mas eu me lembro das conversas que o cara falava uns métodos de tratamento malucos, verdadeiras torturas, químicas. Verdadeiras torturas. Você tomava um negócio que você ficava ruim uma semana, não podia levantar da cama, mas você achava que aquilo podia te salvar de alguma forma. E é assim que vem a evolução também, né, Paulo? Tentativa e erro, infelizmente, ninguém é 100% dono da verdade, você tem que tentar. A medicina evolui assim, né? Exato. E, para a nossa sorte, agora nós temos uma velocidade muito maior para conseguir essas soluções. A própria vacina foi um grande exemplo disso. A gente conseguiu em 10 meses uma vacina, uma coisa impensável 10 anos atrás. Mas é isso. Obrigado, Malu. Quer falar mais alguma coisa para os meus seguidores? Não, vamos voltar para falar do Médico Conecta, que é em agosto. Quando você quiser. Marca aí o seu retorno, a gente fala dele, tá bom? Combinado. Obrigado pelo convite e, olha, vamos ficar positivos. Com certeza. Pessoal, essa foi Malu Sevieri, CEO da M Brasil, representante da Mestre do Seu Dófio, trazendo as boas notícias pelo mundo aí do que está acontecendo em termos de eventos na Europa, na China já há bastante tempo. na Europa, no Oriente, e a gente espera que logo, Estados Unidos agora, mas Estados Unidos é um caso à parte, porque tem um índice de vacinação muito alto, mas a gente espera agora que aqui no Brasil a gente atinja e que não haja mais incidentes nas entregas da vacina, esse fluxo vacinal que nós estamos recebendo aqui, que ele não pare, que ele não atrase ainda mais e que a gente possa, aí no segundo semestre, ter os eventos presenciais ou como o governo de São Paulo gosta de chamar, os eventos em pé, possam acontecer tranquilamente no segundo semestre. Se vocês curtiram, se acham importante essa informação, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus contatos nos aplicativos de mensagem. Se gostaram, curtam, descurtam, se viram alguma coisa que pode ser melhorada, digam o que é para a gente poder aprimorar, digam onde é que a gente está acertando para a gente poder focar ainda mais na melhoria constante desse canal. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, como eu sempre digo, somos uma comunidade, uma sociedade colaborativa e é colaborando que a gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração. E, pela primeira vez na história da humanidade, essas gerações que estão enfrentando essa pandemia terrível têm as tecnologias para fazer a colaboração, complementar essa colaboração, continuar colaborando sem se importar com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade ainda melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Né. Obrigado. 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 Obrigado.